Bem-vindos, é com muito gosto que vejo que estamos tantos aqui, numa ocasião naturalmente de satisfação e proveito intelectual. A minha função é simplesmente dar as boas-vindas, mas não queria fazer isso sem posfaciar a observação por um acrescento que tem a ver com a natureza da lição que vamos ouvir e sobretudo a pessoa que vai dar. A professora Paula Mourão é professora, notem que eu uso o presidente do indicativo, é professora da Faculdade de Letras há muito tempo, é hoje professora emérito da Faculdade de Letras e vários de nós acharam muito boa ideia que comunidades mais largas, que as comunidades das nossas turmas normais pudessem beneficiar daquilo que ela tem para nos dizer. E por isso, sem mais, Paula, muito bem-vinda, faz favor. Muito bom dia. Começo a cumprimentar a Faculdade de Letras. Na pessoa do seu diretor, o professor Miguel Kahneman. Também a professora Cristina Pimentel, atualmente diretora da área de Literaturas, Artes e Culturas, minha querida colega e amiga. Todos os colegas que estão aqui presentes, todos os ex-alunos, alguns, alguns ainda são, porque estão ainda em processos de tese com orientação minha, e os muitos amigos que tiveram a generosidade de me vir acompanhar nesta ocasião. Eu queria dedicar esta lição aos meus mestres desta casa. Professores Jacinto Prado Coelho, Luís Filipe Lindei Sintra, David Mourão Ferreira, Osório Mateus e Manuel Cusmão. E queria também dedicar a todos os meus alunos, desde 1974 até ao presente. Nesta lição eu vou apresentar apenas um esboço composto por casos, como está escrito no título, casos de uma investigação longa sobre a relação entre poetas portugueses do século XX e as coleções em que publicaram e que os foram acolhendo, sob chancelas editoriais que, em muitos casos, persistem até hoje em casas editoras com prestígio e papel central. Como me ensinou o meu mestre Gerard Junete, num seminário que depois foi plasmado no seu livro, o SEI, publicado em 1977, antes do livro há capas, lombadas, badanas, nos casos em que ainda há projetos gráficos. editores, ilustradores, artistas gráficos que fizeram capas e miolos dos livros e coleções. Esta era uma ideia que eu já tinha há muito tempo e que várias vezes sugeria a pessoas que trabalhavam comigo como temas de tese, mas nunca ninguém lhe pegou. E, portanto, agora pego eu um bocadinho, só um bocadinho, porque o corpus do assunto que me proponho tratar é tão vasto e tão cheio de motivos de interesse que daria para um ou mesmo dois seminários de pós-graduação e daria, sobretudo, para um projeto com uma equipa de investigadores que não vou já ser eu a fazer. Este assunto suscita levantamentos sistemáticos, suscita estudos monográficos por coleção, por autor, por publicação. pede ainda o estudo em faixas cronológicas delimitadas, pede que sejam estabelecidas as relações entre autores que editaram em várias chancelas, do que vou dar alguns exemplos, e que, em certos casos, a partir de uma certa altura das suas carreiras, passaram a ter um editor que publicou séries de obras completas, como são os casos de Sofia de Melbrenner, Anderson, Eugênio de Andrade, Jorge de Sena, Rui Belo e vários outros. O propósito que, nesta ocasião, me norteia é o de abrir uma porta, apenas abrir uma porta, salientando algumas coleções que, no meu entender, são determinantes na história da poesia portuguesa entre o final dos anos 20 e os anos 70 e, também, uma pequena incursão ainda nos anos 80. São determinantes porque as carreiras de muitos autores aqui começaram. Ou, a partir daqui, se consolidaram. E se consolidaram com os seus pares, os outros que estavam nas mesmas coleções, nas mesmas séries que os acolheram. Eu tenho uma tese. A tese é que a literatura tem necessariamente que considerar a historicidade, tem necessariamente que considerar a tradição. Aprendi isto com alguns dos meus mestres, como Manuel Guzmão, que, por ser da casa, citei acima, citei apenas meus mestres desta casa, mas outros, que faço questão de mencionar, falaram e falam destas mesmas questões. Óscar Lopes, Vítor Aguiar e Silva e José Carlos Seabra Pereira. Esta minha tese da historicidade e da tradição, que me parecem absolutamente indispensáveis, tem que ver com que nenhum autor é uma ilha, como escreveu John Doane, em 1624. No man is an island. Isto parece-me absolutamente essencial. Ora bem, no meu slide de abertura vem a citação de um mistíquio de um verso de Gastão Cruz, ao qual terei oportunidade de voltar. E têm uma imagem, se calhar com esta luz não se vê muito bem, como acontecerá com as outras coisas que vou mostrar. Têm um fotograma do filme de François Truffaut, Faranai de 451, de 1966, que é uma belíssima adaptação do livro com o mesmo título de Ray Bradbury. Como sabem todos aqueles que leram o livro ou que viram o filme, o que acontece aqui é que estamos numa sociedade situada a algures, no futuro, em que os livros são proibidos e há uma polícia dos livros que percorre as casas dos cidadãos à procura de livros que as pessoas têm clandestinamente, sofrem sanções por isso e os livros são queimados. como está neste fotograma. E depois há uma comunidade que vive à beira de um rio, que é constituída por resistentes, cada um deles encarna um livro, recita-o de cor, já que não podem ter em papel, antes dos computadores, obviamente, recita-o e os mais velhos vão passando essa recitação aos mais novos. Era alguma coisa como isso que eu gostaria de ter feito na minha carreira e de fazer hoje, nesta lição, passar. Ora bem, então, começo por algumas revistas que depois deram coleções. A primeira delas é a Revista Presença, como sabem, publicada entre 1927 e 1940, dirigida, entre outros, por José Régio. E o que está aqui é um recorte sobre o número 1, de 1927, em que José Régio apresenta o manifesto da Revista Literatura Viva. Mas depois, no número 3, que está aí à direita, passado um mês... Ah, peço desculpa. Então, porquê que isto não está a passar ali? Meninos, faz favor. Lá fora, duas alunas minhas estavam provocatoriamente a perguntar-me se eu não tinha requisitado o retroprojetor para passar a status. Coisa que fiz durante muitos anos, mesmo quando já havia computadores nas salas. E é uma provocação simpática, mas apesar de tudo, sempre evolui um bocadinho. Então, estava eu a dizer que no primeiro número de presença, de 1927, começa a desenhar-se aquilo que... E chamo a atenção desde já, e isto é apenas um exemplo muito breve, porque o objetivo aqui não é tratar a presença, mas reparem logo como começa a haver um tratamento dos cabeçalhos que vai evoluindo ao longo do tempo até se fixar. Por exemplo, a maiúscula no título acabará por desaparecer. E todas as letras, como dizia o Rui Belo, não há nenhuma que levante a cabeça. São todas caixa baixa, minúsculas. Mas aqui ainda não. Mas o que a mim interessava aqui era ver como esta gente da presença, e especialmente José Régio, de quem é este artigo, fala dos modernistas, da geração modernista, a geração de Orfeu. Nesta geração, o trabalho de José Régio e dos outros de presença, Casares Monteiros, João Caspar Simões, etc., tiveram, entre muitos outros, o mérito de tratar pela primeira vez os três nomes que estão aí como uma estrelinha, os três nomes da geração modernista, e depois de falar sobre Mário de Sacarneiro, sobre o qual, aliás, José Régio, um pouco mais tarde, escrevi, já tinha feito na sua tese de licenciatura em Coimbra, coisa muito ousada para o tempo, não é, tratar destes autores. Cá está, no número 5, em junho de 1927, cá está, um poema de Mário de Sacarneiro, um poema de Álvaro de Campos, um poema de Fernando Pessoa. Estes poemas são publicados porque Fernando Pessoa, a técnica é ótima quando funciona imediatamente. Ora bem, então, estava eu a dizer que no número 5 de presença, também ainda em 1927, começam a ser incluídos textos dos poetas de Orfeu, fornecidos por Fernando Pessoa, de quem os presencistas eram amigos. E depois, passando para a importância das revistas enquanto editoras, nós vamos ver que, no caso de Mário de Sacarneiro, a primeira edição, que tem aqui a capa e o frontispício, de 1914, que está disponível no site da Biblioteca Nacional Digital, com a referência que está lá em cima, com uma belíssima capa de José Pacheco, nesta edição original. E depois, à direita, temos a edição, já, digamos, um pouco tardia, do livro Dispersão, 12 poesias, por Mário de Sacarneiro, editada na coleção da presença. E, portanto, o meu ponto é que há as editoras que dão depois lugar a casas editoras. Com a segunda edição da Dispersão, tem esta belíssima capa de julho de 1939. No caso dos Indícios de Ouro, também foi Mário de Sacarneiro, foi a presença que editou em 1937. Eu pus aqui a capa, que não é especialmente tratada, mas pus também a contracapa, porque tem uma das muitas experimentações gráficas que foram sempre evoluindo ao longo da história da revista-presença, mas também pus uma nota de abertura, aquela que tem a estrelinha, que está na coluna do meio, que diz, Mário de Sacarneiro deixou a Fernanda Pessoa à indicação de publicar a obra que dele houvesse, onde, quando e como lhe parecesse melhor. Essa publicação definitiva não será feita por enquanto, e agora este ponto é fundamental. Pois não há ainda público propriamente dito para ela em 1937. Hoje é um poeta em que, como diz Garretta, determinado pastor, viagem na minha terra, um autor sem qual não se pode estar. Mas em 1937, os da presença pensam ainda que não há público propriamente dito para os poemas de Mário de Sacarneiro, que é uma coisa muitíssimo interessante. Um outro exemplo da coleção de poesia da presença é o livro de Alberto Serpa, publicado em 1934. Alberto Serpa era secretário da revista. Pus, na margem direita, pus um poema dos muitos que neste livro têm dedicatários expressos, mas não pus para dar atenção agora ao poema, mas para que se veja o cuidado gráfico que estes livros têm, que é uma coisa absolutamente de altíssima qualidade. E aqui, à esquerda, em mais pequenino, pus uma das antologias que foram feitas por José Régio e Alberto Serpa, numa outra coleção da qual não darei mais nenhum exemplo nesta lição, que é a livraria Tavares Martins, que fazia também umas edições lindíssimas. É a antologia da poesia de amor. E depois ainda, como é que, à medida que são reeditadas, as obras vão imitando e definindo coleções, os vizinhos não é que estão naquelas coleções. O exemplo que trouxe é o de José Régio, os poemas de Deus e do Diabo na capa com um desenho de Júlio, que publicou também a sua poesia, Irmão de José Régio, publicou a sua poesia com o nome Saúl Dias. Depois, a da coleção da Portugalia, que é uma coleção essencial. Terei oportunidade de mostrar alguns exemplos mais à frente. A seguir, puso a primeira de Filho do Homem, com um desenho de Tossin, porque penso que é muito importante dar relevo a quem fazia as capas e aos ilustradores. E depois, a edição ainda da Portugália, dos poemas de Deus e do Diabo, com um desenho de João Camaraleme, que veio a fazer muitas outras capas. E depois, a edição de 2002, revista por Luís Amaro, a quem todos os que trabalham em literatura portuguesa, especialmente do século XX, mas não só tem uma dívida de gratidão imensa. E é na coleção da Quasi que vai buscar o desenho da primeira. Depois, outra revista da qual também vai sair uma coleção. a revista de Portugal, dirigida ainda em Coimbra e depois em Lisboa por Vitorino Nemézio, que tem como secretário, como está nesta coluna de cá, tem como secretário Alberto Serpa, novamente, e do lado direito aquilo que eu queria salientar era a redação da revista que era João Gaspar Simões, José Régio, Miguel Torga e José Bacelar. E esta revista, portanto, começa a ser publicada em 1937. E dela vão sair, por exemplo, livros dos mais antigos em data, apenas isso, do próprio Vitorino Nemézio, O Bicho Harmonioso, publicado com a chancela da revista de Portugal em 1938. E depois, para adiantar um pouco e referir outras coleções, reproduci a capa de Nem Toda a Noite da Vida, publicada na coleção de poesia das edições Ática, com o seu tibre, que é o pégaso alado desenhado por Almada Negrejo. E depois, à direita, e também para chamar já outras coleções, temos o de Nemézio também, O Verbo e a Morte, de que eu me esqueci de pôr a data, peço-vos imensa desculpa, que é da coleção Círculo de Poesia, da Livraria Moraes, editora. A direção desta coleção é de Pedro Tamen e a vinheta da capa, que de livro para livro muda apenas a cor de fundo, mas mantém este sol de José Escada. Apenas para termos uma ideia, este volume está muito perto do início da coleção, os volumes anteriores são Fidelidade de Jorge Sena, são livros de Pedro Tamen, José Terra, muito importante, antologia da novíssima poesia portuguesa feita por Maria Alberta Bruners e Ernesto Mélio Castro, Murilo Mendes e Cristóvão Pavia. Só até aqui, porque esta coleção tem uma vitalidade imensa. Ora, cá está o livro, continuei a esquecer-me da data, não sei, isto está a tantas agentes, já está um bocadinho mais para o lado do que para cá, para justamente chamar a atenção para todos estes menores e se ver aqui um bocadinho maior. Outra coleção fundamental que começou no princípio dos anos 70, a coleção Licorne da Arcádia, que tem esta unidade e variação sobre o modelo gráfico de capa. O primeiro volume dos que aqui apresento é o livro Maturidade de David Morão Ferreira que tem uma dedicatória que me apraz muito citar, a Fernanda Botelho, Maria Teresa Horta, Natália Correia e da Tércia Freire e tem depois acrescenta às múltiplas faces da poesia e às altas formas da amizade que todas elas representam, o que é um gesto exemplar e definidor de muitas coisas na obra de David Morão Ferreira que foi o meu professor nesta casa não nesta sala mas no Amfiteatro 2 no outro mais pequeno daquelas aulas sublinhas Teoria da Literatura e depois outros números para perceberem que tipo de autores é publicado aqui que vão desde os à época mais novos até outros já com carreiras firmadas é o caso uma vez mais de Vitorino Numésio com a Sapateia Assuriana Andamento Holandês e outros poemas depois um dos livros de Joaquim Manuel Magalhães como todos de leitura indispensável Pelos Caminhos da Manhã e finalmente ainda O Centro na Distância de António Ramos Rosa quer dizer no meu entendimento quando nós olhamos para as coleções no seu desenvolvimento o que nós encontramos são linhas definidoras da literatura portuguesa e muitos destes autores publicam em várias coleções como terei ocasião de mostrar em vários exemplos e portanto o sistema da literatura portuguesa vai se formando com a conjugação de todos estes nomes ainda de Vitorino Mésio por causa de uma outra coleção e de uma importante editora Estúdio Score é a coleção auditório onde o professor Vitorino Mésio publicou o livro Limito de Idade o professor Vitorino Mésio fez a sua última lição neste anfiteatro não desfazendo no público presente completamente a deitar por fora o título dessa lição quando o professor se jubilou esse título era era do átomo crise do homem o professor no Mésio estava-se a aposentar a jubilar e estava a começar a investigar na área da física que é uma coisa que eu acho absolutamente notável depois fez o livro que veio a ser publicado pela primeira vez em 1976 como sabem Vitorino Mésio começou muito no início da sua carreira publicou um livro de poesia em francês La Voie El Promise e eu pus aqui este poema que aparece em antetexto neste livro Cuisine Chinoise que retoma o francês e diz algumas coisas que muito me importam Les savants se rencontram dans les mots e depois diz cá em baixo nos últimos versos Sauvons la peau torche de l'ADN car non trop bene le potou dernier cri des robots Angel Vitorino seduzido pelas maravilhas da técnica na altura recentes gostavam a chegar eu acho absolutamente admirável porque este livro é publicado já em 72 portanto com o professor já jubilado outras coleções são muito importantes pelo efeito de sistema uma vez mais que já me referi no caso são os dez volumes da coleção Novo Cancioneiro com aquela tarja ao cimo de cada um destes volumes de que o Museu do Neorrealismo em Vila Franca de Xira fez uma edição em caixa e depois houve um volumezinho que ficou fora mas que entretanto foi publicado que é aquele que está à direita o de Arquimedes da Silva Santos que foi datilografado numa máquina de escrever que pertenceu a um dos poemas deste círculo José Cuxofel e que este livro de Arquimedes da Silva Santos tem uma epígrafe que também muito me interessa porque estes são os poetas que as pessoas apressadas dizem ah, isso é o neorrealismo quero lá saber não sei o quê não, não é quero lá saber é tem que saber tem que ir ver sobretudo não pode dizer lugares comuns não pode repetir lugares comuns é preciso ir ver é preciso ir ler era uma gente muito culta com muita categoria intelectual e isso por exemplo vê-se aqui nesta epígrafe do livro Plinto The Poet is the Trumpet which signs for the battle de Shelley esta coleção tem além disso ilustradores absolutamente extraordinários tem uma uma unidade gráfica de grande categoria eu pus aqui portanto para estes volumes publicados entre 41 e 44 pus uma lista dos autores das vinhetas e de outras ilustrações que são como podem ver ali Fernando Namora Manuel Ribeiro de Pavia Joaquim Namorado depois Nita Queiroz Ares e Fernando Namora tudo isto não é esta a ocasião de o tratar mas tudo gente importantíssima para a tal noção de sistema que muito me interessa aqui outra vez Manuel Ribeiro de Pavia outra vez Fernando Namora outra vez Pavia Paula e João José Cuxofel e está o exemplo que tirei é do volumezinho com os poemas de Álvaro Feijó muito importante nesta coleção eu queria mostrar também as contracapas porque têm como podem ver aqui um design gráfico absolutamente superior muito bem feito tudo muito bem feito com um sentido de unidade da coleção absolutamente espantoso o volumezinho que estou a dar aqui como exemplo é o livro Turismo de Carlos de Oliveira publicado em 1942 nesta coleção livro esse que Carlos de Oliveira retirou da lista das suas obras durante décadas até que em 1976 na recolha a que chamou Trabalho Poético publicada na Sada Costa outra bela editora não só de poesia também em ensaio mas o que a mim me interessava sobretudo chamar aqui a atenção para as informações que nós temos no paratexto desta obra como em tantas outras não é? o que é que nós temos aqui? nós temos numa das páginas de guarda a lista das obras do autor Passo três novelas num volumezinho coletivo Cabeças de Barro publicado em 1937 e o turismo que tinha nesta época duas secções apenas Amazónia e Gândara que são as publicadas neste volumezinho do Novo Cancioneiro e tinha em preparação uma terceira tábua para o Novo Cancioneiro que como toda a gente que conhece o turismo sabe não foi aquela que veio a ser publicada que era continente e além disso também em preparação um romance que também nunca veio a ser publicado litoral submerso portanto para a história das obras dos autores há muitas informações que podemos colher nestes materiais sobre os quais quem não tem o hábito de o fazer passa com facilidade e não se pode passar no caso de Carlos de Oliveira é um daqueles autores que publicou em muitas coleções em muitas editoras os exemplos que trouxe aqui foi a coleção de prosa paralela do Novo Cancioneiro aos poetas o que nós temos aqui são lá em cima outra vez na tarja superior os novos prosadores 1942 e cá está uma daquelas ilustradoras que tinha aparecido já também na série dos poetas Nita Queiroz depois a coleção do Cancioneiro Geral publicada em 1950 depois uma coleção à qual terei oportunidade de voltar que é a coleção das iniciativas editoriais sobre o lado esquerdo de 1968 o Aprendiz de Feiticeiro que é um livro como sabem todos aqueles que alguma vez leram e melhor ainda estudaram Carlos de Oliveira sabem que neste livro na sua primeira edição que é aquela que está aqui em 1971 há um texto que se intitula Na Janela em que há uma misocene não é? e uma mulher que se senta numa cadeira depois há um foco de luz e essa mulher tem no colo um livro que é descrito com esta capa com as barras dos castanhos sépia etc combinados que viriam a ser os do livro que estava a ser editado naquele momento assunto que também obviamente não posso desenvolver aqui além disso Carlos de Oliveira foi o primeiro poeta a ser publicado na muito importante coleção dos cadernos de poesia da Dom Quixote com micropaisagem e sempre com estas capas com este modelo há uma variação de cor como terei oportunidade de mostrar em alguns outros exemplos ora o que é que acontecia com uma coleção destas acontecia que para quem estava a começar eu ia à livraria eu propriamente dita muito jovem e que estava a começar a interessar-me pela literatura contemporânea pela mão de alguns dos mestres que citei há bocado eu entrava numa livraria estava um livro dos cadernos de poesia da Dom Quixote com um autor que eu nunca tinha ouvido falar o problema era meu se estava naquela coleção era porque era muito bom e portanto podia comprar à vontade e passava a conhecer era assim que se fazia depois dos cadernos de poesia uma antologia publicada em 1952 com o manifesto a poesia é só uma porque se trata de uma antologia não é? da série dos cadernos de poesia publicados de 1940 1951 1952 os diretores que assinam este manifesto são Jorge de Sena José Augusto de França José Blanco de Portugal e Rui Sinati e escrevem eles por exemplo assim ali na segunda coluna lá em cima quando portanto se esperou durante dez anos para ao lema a poesia é só uma acrescentar porque afinal não há outra não se esperou tanto tempo para apenas fazer como foi dito uma profissão de fé dada a isto exatamente o contrário é que aconteceu e porque as obras e os factos demonstravam não haver senão uma poesia é que os cadernos reapareceram e prosseguem e depois na citação final saliento apenas e a meio da citação só caia em tomar a sério coisas que o não merecem quem não tem a coragem suficiente para brincar com coisas sérias já Almada escreveu uma vez e admiravelmente que alegria é a coisa mais séria da vida ora nestes cadernos nós temos poesia de muitos dos colaboradores dos cadernos de poesia nomeadamente o poema de 1951 de Jorge de Sena tendo lido uma carta acerca de um seu livro de poemas que oferecera cujo início diz assim porque entristeço ao ler o que de meus versos escrevem se não é de mim que escrevem será que chora em mim o que meus versos foram antes de ser meus porque pergunto se já sei porquê nós pensamos nas raízes daquilo que está aqui expresso e essas raízes são muito antigas dentro da história da literatura portuguesa e dentro disso da dívida que a literatura portuguesa tem a uma tradição mais geral nomeadamente a dos clássicos antigos entenda-se e depois neste livro não resistia por um outro poema de Jorge de Sena de 52 que todos conhecemos e pus ali a referência para não esquecer que todos conhecemos pelo tratamento que lhe deu José Afonso no álbum traz outro amigo também de 1970 e este poema que nós roubam-me Deus outros o diabo quem cantarei e por aí adiante não é? mas isto é um poema de Jorge de Sena de 1952 roubam-me Deus outros o diabo quem cantarei roubam-me a pátria e a humanidade outros me roubam quem cantarei etc portanto os laços não param são muitos muitos depois há a tafla redonda de que pude ali a vinheta do fascículo 1 esta revista tem um cuidado gráfico absolutamente excepcional folhas de poesia publicação literária em fascículos quinzenais que são 20 com direção de António Manuel Couto Viana David Morão Ferreira e Luís de Macedo secretário Alberto de Lacerda e depois uma figura essencial no projeto desta revista António Vaz Pereira o seu diretor artístico tem uma qualidade extraordinária e eu por razões que alguns se verão salientei a capa do fascículo 10 onde está um poema uma página de poemas de Fernanda Botelho que publicou em vida apenas um livro de poesia intitulado precisamente como está aqui na transcrição que fiz as coordenadas líricas Ora justamente nas edições Távola Redonda dirigida coleção dirigida por Daniel Filipe e com a tal orientação artística de António Vaz Pereira as coordenadas líricas de Fernanda Botelho é o terceiro volume o primeiro é A Secreta Viagem de David Morão Ferreira e o segundo de um outro colaborador da revista Luís de Macedo Ora o livro e esta capa de António Vaz Pereira as coordenadas líricas faz nada mais nada menos que anunciar o romance que está não é o ângulo raso que é um romance no qual todo este universo da geometria do tratamento geométrico está é muito importante e na capa o que é que António Vaz Pereira fez pôs uma figura de mulher com um aceno clássico muito claro um compasso e um sol os motivos da geometria outra coleção de que já há bocadinho calhou dar ali um exemplo de passagem é a coleção das iniciativas editoriais que tem sempre este grafismo o primeiro volume é elétrico poemas de José Comos Ferreira com desenho de Bernardo Marques este pôs ali algumas referências porque José Comos Ferreira que nasceu em 1900 começou a publicar relativamente tarde nomeadamente os dois primeiros livros de 1918 e 1921 que ele depois considerou uma juvenil e é o que não quer dizer que seja para não ler obviamente em 1946 com Fernando Lopes Graça uma antologia de marchas danças e canções com os autores que estão ali enumerados ora esta coleção tem os três exemplos que trago aqui são os dois primeiros de 1958 e depois um de 1959 tem uma variação de cor sempre o mesmo modelo mas com variações de cor em 1958 Manuel de Fonseca uma reunião dos seus primeiros livros Eugênio de Andrade o livro Coração do Dia e já em 1959 a segunda edição refundida de Os Dias Íntimos de João José Cuscoféle é outra daquelas coleções absolutamente fundamental para se perceber qual é o contexto que laços há entre quem e quem e além disso com um projeto gráfico extremamente simples mas que me parece muito eficaz e de muita qualidade nesta coleção aqui está a badana do livro de 1958 de Eugênio de Andrade o que é que nós vamos ter vamos ter esta é uma coleção impura no sentido em que não é apenas uma coleção de poesia porque depois as cruzinhas são de alguém que eu suspeito saber quem seja que foi fazendo cruzinhas nos livros que já tinha então uma coisa interessante aqui que eu procurei sublinhar se calhar não é eficaz mas tenham paciência com esta espécie de hexáculo que está aqui não é saudades para a dona agenciada de migueis e depois aquela informação fantástica que muitas vezes eles fazem apelo a comprem por amor de Deus não é que é restam alguns exemplares especiais bom e depois cá embaixo outro livro porque o que eu quero sublinhar quando eu digo que é uma coleção impura é uma coleção em que não se publica apenas poesia portanto a novela de José Rodrigues Migueis e depois cá embaixo o reta ou os ciúmes da morte de Ilse Losa com desenhos que alguns destes voluminhos têm desenhos de vários autores neste caso Maria Queiro e depois sublinhei ali com aquela espécie de estrela livros de ensaio que também tiveram lugar nesta coleção os dois exemplos que estão aqui nesta lateral são na badana são de Joel Serrão O Segredo da Aurora que é um ensaio que devia ser obrigatório para toda a gente que alguma vez trabalhou sobre Cesário Verde ou puríssimosmente leu Cesário Verde porque o que Joel Serrão aqui faz é a passagem como sabem é muito importante em O Sentimento do Ocidental a passagem da não iluminação pública nas ruas de Lisboa para na época os candeeiros de gás e Joel Serrão estuda porque é que é importante que haja iluminação pública não por acaso como com certeza sabem e Joel Serrão bem trata o primeiro edifício que tem a iluminação a gás é o Teatro de São Carlos e por recuso não é e depois mais à frente já na coleção já em 1975 é muito curioso porque na badana da direita onde está a lista dos publicados nesta coleção deixam de ser elencados os títulos de ficção e de ensaio e nos poetas aparecem nomes como aqui no final da lista António Franco Alexandre também professor desta casa e que acaba de sair para nosso contentamento a poesia completa com acrescentos e o único livro de Luís Amaro Diário Íntimo livro de poemas E depois nesta coleção surgem coisas absolutamente extraordinárias dentro do panorama da literatura portuguesa contemporânea e por exemplo entre 1969 e 1960 e 70 perdão os autores de poesia 61 a saber nomeadamente o livro essencial para toda a história da literatura portuguesa segunda metade do século XX 19 recantos em Popeia Sumária de Luís Aneto Jorge que foi aluna desta casa assunto ao qual terei oportunidade de voltar e Fianas Pais Brantão que também foi aluna desta casa e que foi durante muitos anos funcionária do Centro de Linguística que nessa altura estava situado na Avenida 5 de Outubro atrás da Feira Popular este rosto e o que nós temos aqui é uma entre outras coisas não é? aquilo que quero sublinhar agora é a qualidade gráfica desta coleção que é uma coisa muito claramente visível perdoem a redundância ora estas duas autoras juntamente com outros estiveram como estava assinalado já no slide anterior estiveram na Poesia 61 Poesia 61 as pessoas que nunca viram a Poesia 61 e que leem aquelas coisas para aí da Wikipédia ou pior acham que é um livro ora não é um livro é uma coleção de plaquetes foi publicada por razões económicas e foi por isso também que eles se juntaram para pagarem conjuntamente esta publicação cuja capa e orientação gráfica é do pintor Manuel Batista usando papel craft que é um papel barato papel de embrulho ainda hoje não é? mas um papel resistente e em que temos na padana a capa não é bem assim portanto este desenho é do Manuel Batista imaginem a capa assim não é? depois lá dentro estão as plaquetes e então nas plaquetes aparecem então peço desculpa aparecem Casimir de Brito Fiamma Asso Paz Brantão Gastão Cruz Luísa Neto Jorge e Maria Teresa Horta ora tomo agora o caso de Fiamma porque ela nos permite falar de outras coleções e lá está o tal ecletismo de publicar em várias coleções nas iniciativas editoriais como já vimos na primitiva coleção de poesia da Assíria Alvim que tinha a chancela de cadernos peninsulares e depois à direita a coleção muito importante Os Olhos e a Memória da editora Limear do Porto outras coleções em que Fiamma também publicou por um lado na coleção Licorne da Arcádia de que já atrás mostrei alguns exemplos e mais recentemente e é uma das poucas incursões que aqui faço até mais perto do nosso tempo de agora é a coleção de poesia da Relógio da Água Outro dos autores da Poesia 61 que publicou também nas iniciativas editoriais é Gastão Cruz e o seu poema As Aves Gastão fez duas edições e reparem como estas duas edições de 1969 e 1972 respectivamente mantêm nas iniciativas editoriais essa coerência com toda a coleção Este livro está sob o signo de Sade Miranda do poema de Sade Miranda mas é muito mais do que isso é um retrato transverso da experiência vivida na recruta em Mafra de que alguns elementos do público masculino aqui a presente terão sido hóspedes também e é uma experiência retratada aqui abstrato mas com rigor que é aquilo que caracteriza toda a obra de Gastão Cruz com rigor impressionante Gastão Cruz publicou também na coleção Poesia e Verdade da Quimarães Editores em 1972 é também uma coleção com uma grande longevidade e uma grande qualidade sempre com estas vinhetas e também em 1972 nos cadernos de poesia onde por exemplo começou o nome de júdice com a noção de poema e reparem a noção de poema teoria da próxima época em que estes nossos atores estavam muito preocupados com saber o que é o literário o que é a literatura coisa que obviamente também não posso desenvolver aqui depois queria chamar a atenção também para as recolhas há bocadinho mostrava os cadernos peninsulares da assíria alvin e agora estou a mostrar a recolha dos primeiros livros de gastão outro nome escassez e as aves na assíria alvin na série da assíria alvin que mais recentemente mudou de nome e se chama documenta e para o prefácio de Manuel Guzmão que é um crítico que acompanhou de forma indispensável muitíssimo esclarecedor todo este assunto outra coleção também muito importante em que Gastão publica é a coleção das edições e etc com minúscula como o Vítor Silva Tavares queria com capa e este texto do pintor Carlos Ferreiro portanto o arco pode traçar se foi um problema que tive que enfrentar quando comecei a trabalhar mais concretamente sobre este assunto como é que eu pego eu pego pelas coleções ou pego pelos autores que estão em várias coleções e acabei por fazer uma coisa mista não é? mas como dizia no princípio isto é apenas uma primeira etapa ou então na coleção da e etc Subterrâneo 3 está aqui à direita embaixo a lista dos livrinhos publicados livrinhos também publicados nesta coleção que são nada mais nada menos que o corpo do seu obra de Herbert Welder as marcas no deserto de António Ramos Rosa Antérvila do Conde de Nuno Júdice Travesti de Paulo da Costa Domingos Isabel de Sá Jorge Fanorca João Pedro Rosado e depois o voo de Ígitor num copo de dados de Nuno Júdice que é obviamente uma referência a este título a Malarmé Ora bem nesta coleção eu reproduzi aqui também não apenas a capa que é muito simples apenas com aquele filete que acompanha o título o nome do autor e uma vinheta mas sobretudo puxo também o colofão não só para mostrar que nesta coleção como em algumas outras mas nesta é uma coisa muito clara muito evidente a ficha técnica tem um tratamento gráfico tão requintado como os livros propriamente que são aí publicados reparem nesta forma de pirâmide não é e nas informações algumas das informações que aparecem nesta ficha técnica muito detalhada com a sua composição em pirâmide não é com uma vinheta ao cimo e com as indicações técnicas de por exemplo aqui neste caso composto manualmente em caracteres Elzevir de corpo 12 e depois tem ainda a tiragem 600 exemplares e o preço público de 80 escudos que era bastante dinheiro na altura se bem me lembro ou então na coleção de que já há bocadinho a proposta de Fiamma mostrei um exemplo na coleção Os Olhos e a Memória da Editora Limear do Porto que tem um logótipo muito bonito que está aí em baixo não é e que na contracapa assim na vertical mas eu pus na horizontal para se ver melhor é uma fotografia tirada quando Gastão trabalhou no King's College em Londres e o poema que está escrito no quadro Agis ainda não havia outros materiais é o soneto fiel de Carlos de Oliveira sobre o qual Gastão estava a trabalhar com os seus alunos privilegiados alunos do King's College este livro tem uma dedicatória memória para Carlos de Oliveira e Rui Belo o círculo está sempre a retornar e depois a propósito disto vem a coleção O Ouro do Dia da Editorial Inova que a partir do número 22 como está ali assinalado tem como diretor Vasco Graça Moura aqui nós temos a relevância que cada uma destes plaquetes tem uma gravura que pode ser uma gravura original feita para a coleção pode ser uma reprodução de pintura pode ser a aguarela por exemplo Rodin ou Picasso e Magritte cá em baixo não é? é esta data depois há outros obviamente e depois o Rezende António Palolo José Rodrigues Armando Alves Ângelo de Sousa António Cruz Jorge Pinheiro até García Lorca no número 27 que é uma tradução de 10 poemas de García Lorca por Eugênio de Andrade com um desenho do próprio Lorca queria também só salientar que foi nesta coleção que saíram quando Eugênio de Andrade começou a pensar em publicar em volume os poemas em parte reescritos outros deixando-os como tinham sido publicados primeiro os poemas o livro que veio a chamar Primeiros Poemas teve uma primeira publicação aqui os primeiros poemas no número 18 com um desenho de Armando Alves Aqui mais para a frente na coleção só para perceberem que as plaquetes têm por dentro não é sempre o índice e aqui já vamos em 61 volumes incluindo muitas traduções algumas feitas por pessoas que estão agora nesta sala João Barrento e outros e uma lista dos próximos títulos que é uma coisa absolutamente impressionante e que veio a ser realizada em muito boa proporção Ora justamente Gastão Cruz publicou nestas plaquetes os nomes desses corpos número 43 desta coleção que como os slides anteriores estavam muito cheios aproveitei para pôr aqui o mote desta coleção que é de Eugênio de Andrade colhe todo o eiro do dia na haste mais alta da melancolia depois vamos ver aqui Gastão com os nomes desses corpos recupera a primeira recolha em volume da sua obra anterior e refere aí surgiu integrados no livro Teoria da Fala o que posteriormente se me afirmou errado portanto o que temos aqui é um exemplo do autor a reler-se a corrigir-se a melhorar e também a determinar a maneira como quer que a sua obra seja lida agora vou fazer um bocadinho ainda mais de nostalgia que são as coleções que não pude tratar para esta ocasião mas queria deixar apontadas uma delas é do Círculo de Poesia da Moraes que é uma coleção essencial fundamental mas não queria deixar de mencionar esta coleção Poetas de hoje da Portugal e de que estão aqui dois exemplos de volumes publicados em 1969 com capa de João da Câmara Leme com esta ave mítica com um desenho rigorosíssimo ou então a coleção inverso da editora Regra do Jogo os dois exemplos que trouxe aqui são dois livros publicados em 1978 respectivamente de Manuel António Pina aquele que quer morrer poema e de Joaquim Manuel Magalhães António Palolo estas capas estão identificadas lá dentro não é? o autor do grafismo da coleção é João B que é João Botelho antes de ter começado a trabalhar no cinema é uma coleção como veem é só geometria claríssima e outra coleção outras duas coleções ainda que gostaria de ter dado a atenção que neste momento não posso dar a coleção dos cadernos de poesia de que trouxe aqui o exemplo de mais um livrinho de um poeta que não pude agora falar Armanda Silva Carvalho que ainda assinava da Silva Carvalho mais tarde fez cair o da no seu nome de autor e depois na coleção da Ulisseia na coleção Poesia e Ensaio com orientação gráfica de Espiga Pinto e os cadernos de poesia já agora com orientação gráfica de Fernando Felgueiras tudo gente muito competente e termino dizendo que estas são algumas das minhas memórias pessoais de coisas que aprendi nesta casa por exemplo é a primeira vez que estou a dar uma aula neste anfiteatro tendo começado a dar aulas tendo começado a dar aulas em 1974 nesta casa nunca calhou nunca por um lado ainda bem porque este anfiteatro é um bocadinho intimidante mas nunca tinha calhado a dar uma aula neste anfiteatro e as minhas memórias da Faculdade de Letras de Lisboa são muitas em geral boas e queria terminar lembrando outros que foram alunos desta casa e que dela falaram nos seus livros Eduardo Dionísio comenta o seguinte texto publicado na Plata em 1972 que uma vez encontrei numa livraria arrumado naqueles manuais para os professores não desfazendo não é? para os professores não sei quem comenta o seguinte texto bom comenta o seguinte texto o que é? é um romance a voz narradora é uma aluna que está a fazer uma frequência como na altura se dizia o ano passado dos testes e que tem um texto para comentar tem um professor que circula quem conhece as salas na sua organização topográfica antes de 25 de abril percebe muito bem que salas são aquelas e ela tem o texto para comentar em vários passos do romance essa página que o professor deu com o texto para comentar aparece com Sina Lefas para um comentário que ela acaba por nunca fazer porque o que ela está a descrever são os colegas e as suas relações afetivas com vários dos colegas que estão a fazer a mesma frequência e portanto não consegue terminar o seu trabalho é um livro que se não conhecem vos recomendo porque quem é da casa certamente vai gostar e depois no livro de 1990 de Castão Cruz As Leis do Caos há um retrato deste anfiteatro a partir de uma aula do padre Manuel Antunes que dava cultura clássica com este anfiteatro também sempre cheio e o poema intitula-se Ilusão de Ótica Luísa Neto Jorge e Contemporâneos Outubro de 1958 Gastão acaba de entrar na faculdade como aluno mostraram-me desenhos havia nas paredes da sala outros expostos e algumas pinturas o lugar era novo com um cheiro acre a materiais no anfiteatro o padre discursava exaltação espetáculo as suas mãos voavam em vertigem arquílogo e exílido simones de Amorgos Heraclito eu não sou senhor professor doutor minha não senhora minha não menina isso estou de pé é ilusão doutica é difícil falar sobre o passado é um presente falso deste presente o que restar a luz trocando caras entre as inexistentes instâncias temporais comento só o que se estou de pé e o que se estou de pé e o que se estou de pé o professor era pequenino para ainda na altura não é e nessa altura estava cá aquela magnífica secretária original imobiliário deste anfiteatro ora isto é uma memória da faculdade de letras uma homenagem aos seus colegas e a um professor como o texto diz exaltação espetáculo e termino voltando ao meu slide inicial para dizer os livros não ardem os livros estão dentro de nós muito obrigada Obrigada. Cabe-me a mim o momento da homenagem que será breve e singela, mas que vai materializar-se num livro que está aqui escondido dentro deste saco. Andámos nos últimos dias a esconder o livro da Paula, embora ela soubesse, e era o que ela sabia, é que iria ter hoje a entrega de um livro, mas não sabe mais nada e, portanto, deu-nos algum prazer também manter essa surpresa. Se pudermos dizer, porque imaginamos que a Paula vai gostar e vai ter uma leitura proveitosa. E, portanto, também cabam a mim, e já direi a nome de quem, os agradecimentos, porque também nos parece que é um momento importante. Neste momento importante devemos agradecer a quem proporcionou, facilitou e nos permitiu organizar esta manhã. Em primeiro lugar, queria agradecer à direcção da Faculdade, obviamente, na pessoa do nosso diretor, o professor Miguel Tamer, e também a todos os funcionários e todas as equipas, e algumas foram, houve um empenhamento grande da parte de bastantes funcionários desta Faculdade para que este funcionasse bem esta manhã. Gostava de agradecer à direcção da ADFLU, aqui na pessoa do seu presidente, o professor Arnaldo Espírito Santo, porque, se pudermos estar a transmitir para os muitos colegas, amigos e alunos que não puderam vir, foi porque a ADFLU o permitiu, o conseguiu. Depois também gostaria de agradecer à Colibri, está ali o seu editor, o doutor Fernando Monteferro, porque em tempo relâmpago, depois de muitos e com muitos acidentes, mas em tempo relâmpago conseguiu o que nós, nós os cinco, os coordenadores, achávamos praticamente impossível e, portanto, fazer o milagre de terminar o livro em mais ou menos três semanas, não foi? Três semanas. Portanto, como imaginam, com problemas de não haver papel, de não haver uma série de problemas que foram ultrapassados. Depois, obviamente, estou aqui, agora neste momento não como diretora de LAC, mas como uma das organizadoras, desde... Ai, não, mas ainda quero fazer uma menção especial aos dois centros, o Centro de Estudos Clássicos e o Centro de Estudos Comparatistas, que permitiram e que incentivaram desde a primeira hora, que esta, aliás, a ideia foi curiosamente conjunta, num telefonema com a minha colega Fernanda Motalves, os nossos telefonemas cruzaram-se porque a ideia nos Estudos Comparatistas e nos Estudos Clássicos foi simultânea, se fazer esta homenagem. E, portanto, aqui falo em nome dos outros quatro organizadores, a Rita Patrícia, a Joana Matos Frias e a Karina Infante do Carmo e o Ricardo Nobre, que ficou ali mais, mas onde é que ele está? Está aqui, pronto, já veio aqui para a frente. E foi este grupo que fez, que teve que, enfim, que deu andamento a esta ideia e com todas as dificuldades e todos os trabalhos, deu-nos, posso dizer, muito prazer e muito gozo terminal. Por fim, queremos agradecer a todos aqueles que colaboraram com ensaios, com testemunhos e também aqueles que não tendo podido colaborar nem com estudo, nem com testemunho, fizeram, enfim, empenharam-se muito para que o seu nome ficasse na tábua gratulatória. Esperemos que não nos tenha falhado nada, mas isso também traduziu aquilo que é a prova das minhas últimas palavras e eu gostaria apenas de dizer três palavras que dedicamos à Paula e sem medo delas. Em primeiro lugar, reconhecimento ou gratidão, se quisermos, que é algo que penso que todos os aqui presentes, mesmo com pandemia, temos o anfiteatro praticamente cheio. Gratidão e reconhecimento. A segunda palavra que penso que também nos une é a admiração. admiração pelo que a Paula ensinou, pelo que continua a ensinar, pelo que escreveu e por aquilo que ela é como figura da cultura. E, finalmente, penso que, se calhar, eu gostava que essa fosse a última palavra e aquilo que mais nos une por amizade, uma profunda amizade para a Paula, com a Paula. E, por isso, agora, finalmente, a Paula vai poder ver o livro. Que sabe que existe, mas não viu. Está escondido no saco. Obrigada. Obrigada. Aplausos. 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 Posso só agradecer Há uns bons meses Sabia que este livro estava a ser preparado Mas não sabia mais nada Depois pediram-me o meu currículo de publicações Que há de estar aqui alguns E depois pediram-me Porque há muitos meninos aqui na organização Que foram meus alunos Pediram-me fotografias de textos Como eu os apresentava nas aulas comentados E, portanto, ao longo dos anos Muitas vezes fui encontrando alunos meus Em sítios completamente inusitados Como, por exemplo, as caixas de supermercado Em que as pessoas me diziam Ah, a professora foi só aluna E eu uso com os meus alunos Aqueles seus sistemas das cores E fico muito contente Que tenham escolhido O soneto de Anter de Quental Fumo e sismo E pronto, minhas senhoras e meus senhores Muito obrigado por terem vindo Paula, muito obrigado Cristina, que boa ideia Um livro, uma lição Que mais poderíamos querer Muito bom dia a todos Obrigado 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 E aí